Olá amigos, estou aqui para dar aquela dica para vocês, aquela dica rápida. Hoje eu quero falar sobre renovar as células do nosso corpo, isso mesmo, tirar as células mortas. A gente fica usando um monte de cremes em cima de células mortas, geralmente não dá aquele resultado que esperamos. Quando você elimina essas células mortas e usa um creme, você vai ter um resultado muito legal. E eu vou ensinar você a fazer tudo isso de uma forma barata, rápida, que você pode fazer aí na sua casa, gastando muito pouco. Olha, açúcar cristal, uma colher de chá de açúcar cristal, uma colher de chá de argila roxa, tem que ser argila roxa, uma colher de chá de bicarbonato de sódio e uma colher de chá de sal de cozinha. Vou misturar tudo isso aqui, tem que amassar bem mesmo, tá? Isso aqui vai virar uma pastinha, que a gente vai fazer depois da aplicação, tá? Eu vou vir aqui com óleo de centélia asiática, que é ótimo. Vou colocar duas colheres de chá aqui, e vou mexer até virar uma pastinha. Isso aqui tem que virar um cremezinho assim, ó. Ó, geralmente essa quantidade é suficiente, mas se precisar, você pode colocar um pouquinho a mais aqui, ó. Ó, vai ficar, vou pôr mais um pouquinho só, tá? Mais bem pouquinho mesmo, ó, ó, um pinguinho só, pra ele ficar um creminho, ó. Ah, agora tá no ponto, olha, olha aqui, olha. Aí, o que você vai fazer? Você vai passar nas suas mãos, tá? Deixa eu passar aqui na minha mão pra você ver, ó. Ó, você vai fazer isso aqui, ó. Massagem circular. Nas mãos, no rosto, põe força mesmo, tá? Ó, você vai fazer isso, ó. Ó, fazer uma esfoliação mesmo, ó. Tá fazendo bem força, bem circular, que isso é muito importante, ó. Você fez isso, ó. E você não vai lavar imediatamente, tá? Você vai passar isso aqui, ó. E vai deixar aqui... Deixa eu passar na outra mão também, porque não adianta eu ficar com uma mão mais jovem do que a outra, né? Tem que ficar tudo uniforme, ó. Passar aqui também, ó. Tá até caindo fora. Sua casa aí você pode usar uma quantidade menor. Mas aqui a gente tá fazendo a coisa mais rápida, ó. Então, eu vou passar aqui, ó. Sempre circular, ó. Que é muito importante fazer esse círculo, ó. Ó. Onde você for passar? No rosto, no pescoço, tá? Isso tá tirando as células mortas, tá? Fez esse procedimento? Você vai lavar com água fria, tá? Deixa aqui, pelo menos, dessa forma, no seu rosto, no seu pescoço ou qualquer parte do seu corpo. Você vai deixar isso aqui ir agir durante pelo menos meia hora. Depois de meia hora, você vai lavar. Eu vou lá lavar e já volto aqui pra mostrar pra vocês. Espera aí. Mas fica macio, gente. As mãos... Vocês não acreditam a diferença, a maciez que fica a pele da gente. Olha. Fica até um pouco avermelhada, assim, ó. Mas isso aqui vai desaparecer, tá? Olha. O que que eu vou agora fazer? Eu vou usar... Depois que eu fiz esse procedimento, eu vou usar este creme à base de aloe vera. Vou passar... Pode ser no rosto, no pescoço, qualquer lugar do corpo, tá? Eu vou usar esse creme à pó, só. De aloe vera, tá? Vou passar aqui, ó. Nossa, fica realmente... Até aquelas pequenas manchas, tá? Do envelhecimento. Ou não, do envelhecimento, do sol. Também ajuda a eliminar, tá? Aí eu vou passar esse creme de aloe vera, tá? Toda vez que eu fizer esse procedimento, e eu vou usar toda noite, de manhã, esses dois cremes, tá? Eu vou passar uma camada leve de creme de geleia real, tá? Creme de geleia real. E vou passar uma camada pequena também. Pode até misturar, tá? E passar de creme de mertilina. Se você fazer esse procedimento, você vai ter uma pele maravilhosa. Porque você está eliminando as células mortas e ainda está tratando a sua pele. Porque hoje os tratamentos estão caros. Mas nós podemos nos cuidar, homens e mulheres, em casa, e gastando muito pouco, tá? Espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todos e até a próxima dica. Tchau. 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 Obrigado.